Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente testar o novo lançamento da Mari Saad, que são os liquid blushes. Eu tô um pouquinho ansiosa, mas não tanto, porque não é assim uma novidade, assim, no mercado, né? A gente já conhece vários blushes líquidos, porém, continuo ansiosa ainda assim, porque ela arrasa, faz tudo do bom e do melhor. Então, eu tô aqui com a minha colinha, acho que é direito falar isso, né? São quatro cores, o Grace é aquele blush mais de graça, né? Grace de graça, aquele rosa de chiclete bem graciosa. O Peach, que é mais puxado pro pêssego, mais laranjinha, mais saúde, né? O Joy, que ele é mais cereja, meio rosado assim com cereja. E o Faith, que é de fé, que é um tom mais escuro, mas bem puxado pro vermelho, tá? Pelo que eu vi, eu achei que seria mais pro marrom, mas ele é bem puxado pro vermelho. E aqui ele promete ser prático e fácil de usar, ser multifuncional, usar como blush, como batom, é, meio que limpetinte, né? Como sombra, do jeito que você achar melhor. Eles possuem óleo de jojoba e óleo de argã. Não, gente, o óleo de jojoba, ele garante uma rápida absorção do produto na pele, e o óleo de argã, ele hidrata e suaviza a pele também. Aqui são 12 gramas, tá? É pequeno, porém, entretanto, sobretudo pelo que eu vi, ele dura pra caramba. Então, tá aqui. Então, a tampinha vem as cores certinho, tá? É, pra você não confundir, caso você compre os quatro, cada tampinha tem a cor do seu blush. Eu não tenho outros blushes, o único que eu tenho é esse aqui da Colourpop. Então, além desse aqui, da Mari, eu tenho só esse aqui da Colourpop. Tá? Ele é até maiorzinho, se for conf... Eita. Eita. Eita é mais gordinho, tá vendo? O da Mari é mais fininho. Vou começar pelo Grace, que é este rosa chiclete. E... vou abrir aqui, tá? É só puxar a tampinha, não é de rosquear. E, ó, já saiu aqui. Puxei a tampinha e o produto já saiu. Rosa chiclete mesmo, basicamente, da cor aqui da minha roupa. Então, eu assisti a live de lançamento, mas eu não vi, tipo, um... Ela explica... Não lembro, na verdade, se ela explicou o porquê da esponjinha, se ela não é usada. Porém, eu tenho duas teorias diretamente da fonte dos rosa da minha cabeça, tá? Eu tenho esse aqui da Colourpop e eu percebi que com o tempo, quando eu ia usar, quando eu colocava ele aqui na mão pra aplicar no rosto, meio que tinha... Meio que um óleo, sabe? Era meio que a textura que tinha. Deixia primeiro um óleo e depois vinha um produto. Então, não sei se isso é específico de blush líquido ou se isso só aconteceu com a Colourpop, mas eu imagino... Ou também a embalagem, se isso pode interferir. Mas eu imagino que se fosse o caso, a esponjinha não deixaria esse óleo grito, entendeu? É o que eu acho, não sei. Se fosse o caso, né? Isso são vases da minha cabeça que eu tô falando aqui. Porque é pelo que eu vi da Colourpop, embora não seja a mesma composição. Bom, a Mari fala pra você passar no dorso da mão aqui, né? E ir esquentando o produto, porque ele é muito pigmentado. Ela já avisou que ele é muito pigmentado. Passa no dorso da mão, esquenta o produto e aplica com o pincel. Porém, eu sou rebelde e eu não quero fazer a pele zoom aqui. O que eu quero fazer é aplicar com a mão. Eu não tô com a pele selada, ela deu a dica, ela falou pra gente não aplicar com a pele selada, mas eu vi que algumas meninas aplicaram e deu super certo. Então, mas eu decidi fazer a pele não selada mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o dedo, não vou pegar com a esponjinha nem nada. Eu tô pegando com o dedo mesmo, talvez corra o risco de ficar manchada. Mas eu quero fazer o teste, né? Mas não é o indicado, tá bom? Mas vamos fazer o teste. E eu vou aplicar meio que aqui, mais pra cá, sabe? Pra não ficar tão... Tão marcado. Ele é bem... Olha isso. Então, assim, tá explicado, né? O porquê que você tem que passar primeiro na mão. E eu vou dar batidinhas aqui com o outro dedo que tá limpo. Pra não ficar marcado, tá? Tá, então eu passei ele aqui. Então, como vocês podem ver, ele é rosa chiclete. Só que sobra bastante produto. Porque aquele pouquinho que eu peguei aqui no meu dedo continua aqui. Agora eu vou fazer do jeito que ela falou. Vou passar por cima. Então tá aqui, ó. Vou pegar esse pincel aqui, ó. Esquentar o produto no braço, no dorso aqui. Então eu tô passando no braço mesmo, pra não desperdiçar mais produto ainda, tá? Então eu passei aqui e vou vir aqui com o pincel. Como vocês podem ver, uma bela de uma chinelada, né? O que pra mim não é problema. Já por causa do cover de Dossi Maria, não ligo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tô vendo muita blogueira levantando a bandeira do blush forte, não sei o que. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de filó andando na rua. Ui! Socorro. Tá me joando? Não. Ladinho aqui, mas ela tá aqui. Como vocês podem ver, ele é bem laranjinho. Esse aqui é bem mais rodadinho. E com a esponjinha, tá? Com esse ser branco. Ela aquece o produto aqui na mão. E a pica. Vou ficar assim, de um lado colorido, do outro da outra cor. Porém, o que eu acho? Que ele é um produto muito fácil de se trabalhar. Porém, ele seca rápido. Então você precisa ser rápido. Você consegue desmarcar qualquer marcação que seja, desde que você seja rápida, tá? Então, eu acho que você consegue sim. Tipo, você passa o produto. Não é de você passar no baby coffee. Você passa o produto no rosto. Dá umas batidinhas. Mas passa bem pouquinho, se você conseguir. Porque sai bastante, tá? Passa bem pouquinho e dá umas batidinhas. Porque eu acho que funciona assim. Não precisa necessariamente, toda vez, ter esse desperdício. De você passar na mão, espalhar no pincel e depois vir no rosto. Eu acho que não precisa. Se você não tem nenhum blush líquido, eu apostaria sim esse aqui. Mas se você já tem outros, eu esperaria um pouco. Esperaria alguma promoção. Acho que não é, tipo, nenhuma novidade. É inovação, assim. Pra ficar tipo, ah, já quero comprar, não sei o que. Espera um pouco, espera a promoção e compra. Ainda assim, vai valer a pena. Mas é um produto super bom. Então, só essa questão mesmo. Não me incomoda a questão dele sair bastante na tampinha. Nem um pouco. Mas eu sei que tem muitas pessoas que se incomodam. Até porque... Até porque tá pagando e tudo mais. Então, esse é o conselho que eu dou, tá bom? Gente, me conta aí quais os lados vocês gostaram mais. Este ou este. Supondo que ele estivesse mais bonitinho. Então, não, o que vocês acharam nesse lançamento. E se vocês quiserem que eu teste alguma coisa. Um produto específico, comenta aqui, tá bom? E é isso. Sejam muito lindinhos. Ame o canal. E obrigada por assistir até aqui. Beijos. Tchau.